Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula aqui, eu não vou estar dando continuidade no projeto da drogaria, pois trata-se de uma videoaula patrocinada. Lembrando para vocês, o que é uma videoaula patrocinada? No canal, nós temos diversos usuários, né? E muitos começam assim, ah Sérgio, grava um assunto sobre isso, grava uma aula sobre aquilo. Pessoal, nem sempre dá tempo, até eu gostaria de ter mais tempo disponível para atender a todos vocês, mas infelizmente não é possível, como eu falo para vocês, mas eu sou um Redis mortal, eu preciso pagar as minhas contas, né? Então eu tenho, na verdade, o canal como um hobby. Aí, o usuário, o Christian Silva, ele me procurou a respeito de uma necessidade que ele precisava. E aí que eu combinei com o Christian Silva, eu falei, ó Christian, seria legal, interessante esse seu tema, várias pessoas já me perguntaram. E o interessante seria que, então, você patrocinasse o canal, patrocinasse essa videoaula, e depois eu disponibilizo ela para a comunidade. E o Christian topou a proposta. Então eu estou aqui para gravar um conjunto de videoaulas que o Christian patrocinou. Então eu vou deixar o meu agradecimento aí para ele. E você que está assistindo essa videoaula aí, você também pode se tornar um patrocinador no canal. Basta fazer uma doação, e através dessa doação você escolhe uma temática, e eu gravo essa videoaula para você. Então se você precisar de mais detalhes como fazer isso, é só me mandar um e-mail aí, através dos contatos, que eu coloco na descrição dos vídeos. Beleza! Então, qual que é a necessidade do Christian? O Christian atualmente, ele está precisando trabalhar com serviços. O que são serviços para nós? Antigamente, eu particularmente sou de uma época, que quando eu fazia uma aplicação, eu era da época do Delphi. Quando eu fazia uma aplicação em Delphi, eu construía tudo em Delphi. Depois veio o Java, eu construí tudo em Java, eu construí tudo em PHP. Onde eu quero dizer que o front-end e o back-end, eu costumava fazer sempre na mesma tecnologia. Há um tempo agora, começou a surgir a tendência, que o back-end e o front-end, não necessariamente tem que ser feitos na mesma tecnologia. Então o back-end, por exemplo, eu posso fazer em Java, e ter um front-end PHP. Só que a questão é, como que eu vou comunicar o Java com o PHP? Para isso, nós temos o que a gente chama de serviços. Os serviços é como se você levantasse uma aplicação web, só que é uma aplicação web sem interface. E aí qualquer pessoa pode depois construir, se achar necessário, a interface, como ela pode também, no caso, não precisa também. Então, existe hoje dois tipos de serviços bem famosos. Um é o Web Service, que é o Py, que começou com esse conceito. E agora nós temos o RESTful, que é a necessidade do Christian. O Christian atualmente está trabalhando com alguns projetos, onde ele está precisando trabalhar com o RESTful. Então o que eu combinei com ele? Ele fala, então Christian, eu gravo para você as videoaulas de RESTful, e aí, em contrapartida, ele liberou depois que eu possa disponibilizar essas videoaulas para vocês. Então aí depois cabe a você, então eu vou fazer um back-end RESTful, e aí cabe a você depois fazer um front-end. Você pode usar um Android para front-end, pode usar o próprio JSF, pode usar HTML5, pode usar, está na moda agora, Angular, qualquer coisa que você queira de front-end, para acoplar com esse nosso RESTful. Então a gente vai ter um conjunto de aulas aí, que depois vocês podem estar baixando para assistir. E pessoal, lembrando, a gente frisando, se você quiser contribuir, é só entrar em contato comigo aí. Só para vocês terem um parâmetro, pessoal, nós temos hoje, 2.290 inscritos. Se cada inscrito me desse R$1,00, pessoal, por semana, eu poderia, por exemplo, largar o meu serviço e viver disso. Ou seja, eu viveria 40 horas dedicado a produzir material para o YouTube, ou seja, de forma gratuita. Então é uma coisa para se pensar aí. Beleza então, pessoal? Então não esqueça aí de curtir essa videoaula já no começo, e já compartilhar ela. Vamos estar dando início então a essa videoaula. A primeira videoaula vai ser instalação e configuração do RESTful. O RESTful, em Java, ele tem um nome. Ele chama-se JaxRS. O JaxRS, como eu já expliquei para vocês em algum monte de aula, no caso, a Oracle, a antiga Sun, a atual Oracle, eles adoram fazer documentação. Então eles adoram fornecer padrões, igual o JSF. O JSF não é a tecnologia. Ele é uma documentação que daí depois surgiu o Mojarra, surgiu o MyFaces, que é o que a gente usa. É igual o JPA. O JPA, na verdade, é uma documentação. Aí a partir daí surgiu o OpenJPA, surgiu o próprio do Hibernate JPA e outros. Então é o mesmo caso, o JaxRS é uma padronização, um documento que explica o que um servidor RESTful deveria ter. Beleza. A implementação da Oracle chama-se Jersey. Então eu vou estar utilizando a implementação da Oracle. Mas nada impede você de, por exemplo, a Apache ter uma implementação própria dela. Então nós vamos usar a implementação da Oracle, que é o Jersey. O site do Jersey é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. É uma documentação bastante interessante. Eu particularmente acho que está com uma qualidade legal. Dá para aprender bastante pela documentação oficial. Eu, no caso, vou passar diretamente para vocês as coisas. Mas tudo que eu falar, basicamente, está dentro desse site. Então, para usar como referência, eu vou usar o projeto da aula 216. Então se você está acessando essa videoaula pela primeira vez, vai na videoaula anterior, que é a 216, e baixa a aula do tema do Prime Faces. Esse vai ser o meu ponto de start. Eu não vou criar o projeto do zero. Eu vou usar o projeto da drogaria mesmo. Então, beleza. No projeto da drogaria, nós estamos usando o Maven. Se estamos usando o Maven, então eu vou precisar adicionar o Jersey no meu POM. O Jersey que eu vou estar utilizando, é o Jersey Container Servlet. O Jersey Container Servlet, ele serve para situações, onde você tem, no caso, um servidor web. No caso nosso, o Tomcat. Ele está atualmente na versão 2.22.1. Então eu vou pegar a última versão, que foi lançada no dia 7 de outubro de 2015. Então depois eu vou também deixar esse link aí, para vocês baixarem. Mas eu vou então copiar esse código aqui. Vou lá no meu projeto. Vou abrir o meu POM. Vou abrir o meu POM. E vou adicionar a dependência do Jersey. Então lá embaixo, vou colocar lá, depois da Servlet, eu vou colocar a dependência do Jersey. Beleza? Lembrando que o Maven, ele vai, você vai salvar, ao salvar, ele vai verificar se você tem localmente. Se não tem, ele vai buscar da internet. Aí você vai ter que esperar um pouco. No meu caso, como eu já tinha local, então ele nem buscou da internet. Já deu certo, mas no caso de vocês, pode ser que demore um pouco, de acordo com a velocidade da internet de vocês. Beleza? Então o primeiro passo, é adicionar a dependência do Jersey no projeto. O segundo passo agora, vai ser configurar o Jersey. Para configurar o Jersey, tem duas formas. Uma, você pode usar o WebXML. A segunda forma, você pode usar o código Java. Há uma tendência atual, pessoal, há uma tendência, de abandonar um pouco, o uso do WebXML. Então, se você entrar no capítulo 4, da documentação do Jersey, ele explica todas as formas de você configurar. Todas. O que nos interessa, é essa aqui, o item 472. O item 472, é para Servlet 3xContainer. Servlet 3, só para vocês verem, é o que a gente está usando. A gente está usando o Servlet 3.1. Então, o 472, é o que nos interessa. Ele dá como sugestão para nós, duas formas. Uma, você pode usar o formato de código Java, e depois aqui embaixo, ele dá o padrão com o WebXML. Fica a seu critério. Eu vou configurar, usando o código Java. Então, o que ele fala? Ele fala, que eu tenho que criar uma classe, para a configuração. Essa classe para a configuração, na verdade, ela serve para duas coisas. Uma, para você falar, aonde está o repositório, da onde estão as coisas, que o Jersey precisa. E outra, para você colocar um nome, no seu RESTful. O RESTful, ele vai ser chamado, através de uma URL. E aí, ele precisa de um nome, para saber que eu estou chamando ele. Então, a gente vai estar, fazendo isso então. Então, a primeira coisa, que eu vou ter que fazer aqui, vamos vir aqui. Eu vou aqui agora, então, posso fechar o POM. Eu vou criar uma classe, eu vou criar dentro do TIL mesmo. Então, botão direito no TIL, new, class. Aí, você pode dar qualquer nome, que você quiser. Ele deu o nome aqui, de my application, e ele estendeu, esse resource config. Ele fez isso. Esse resource config, ele herda para dizer, que é as configurações, dos recursos, do RESTful. Então, aí você pode colocar, qualquer nome que você, quiser. Eu vou chamar, por exemplo, de drogaria, resource, config. Só para eu saber, que é um resource config mesmo. Então, eu vou chamar de drogaria, resource config. Vou apertar o botão finish. Então, a primeira coisa, que eu tenho que fazer, eu tenho que herdar, do resource config. Resource config. O resource config, ele está no jersey server. Então, é só clicar aqui, para fazer o import. Beleza. Agora, o que eu preciso colocar nessa classe? Eu preciso colocar, a anotação, application patch. A application patch, serve para eu definir, qual vai ser o caminho da aplicação. Por exemplo, eu vou digitar um negócio aqui, vocês não precisam copiar. Quando eu for chamar o servidor, eu vou chamar ele assim, http, dois ponto, barra, barra, o ip, local host, dois ponto, a porta, 8080, barra, o nome do projeto. Aí, vem aqui, barra, aqui, veio o nome, do REST aqui, o nome do REST. Essa tag, serve para eu definir, o nome desse cara aqui. Na documentação, ele chamou de resources, alguns chamam de RS, alguns chamam de REST. Você escolhe o nome que você achar bonito, eu gosto de chamar de REST. Então, eu vou vir aqui, vou colocar, arroba, application patch, o application patch, ele está no WSRS. Aí, aqui dentro, das aspas, eu vou escrever, REST. Então, quer dizer que, quando eu quiser chamar o meu REST, eu vou ter que colocar, barra, REST. Se eu chamasse ele de curso, então, seria, barra, curso. Beleza? Então, guardem isso aí, porque depois a gente vai precisar, desse nome. Tá. Outra coisa que o resource config precisa, ele precisa do pacote, da onde vão estar os, serviços. serviços. Os serviços são popularmente chamados pelo nome em inglês, services. Então, eu vou criar aqui um pacote, para isso, então, botão direito aqui, no Java, SRC, main Java, new, package, eu vou chamar de br.pro.delfino.drogaria.service. .service. isso se quiser. Aí, esse nome do pacote, eu passo para o construtor dele, dentro do package. Esse package é um método que ele herdou aqui. Então, vamos fazer isso então. Vou criar o construtor, public, drogaria, resource.config, aqui dentro daí, eu chamo o packages. É só usar com outro espaço para preencher. Aqui dentro do packages, eu passo o caminho do meu pacote, que é o br.pro.delfino.drogaria.service. Toma cuidado para não digitar errado. O erro comum é a digitação errada. Então, esse package, fala para ele, aonde vão estar os meus serviços. Então, perceba que a configuração é bem simples. Agora, o que eu tenho que fazer? Vamos criar um primeiro serviço então. Só para a gente testar para vocês verem aí, como que funciona. Um serviço, nada mais é do que uma classe Java com métodos. Então, geralmente o pessoal usa o nome service, no nome da classe. Então, por exemplo, é os serviços do produto, eles chamam geralmente de produto service. É os serviços do cliente, eles chamam de cliente service. Então, acaba sendo até uma padronização. Então, eu vou criar aqui, uma classe só de teste, só para a gente saber se está funcionando ou não. Eu vou chamar ele de drogaria service, mas depois a gente vai criar classes mais específicas. Então, eu vou vir aqui, botão direito aqui no service, new class, aí eu vou chamar ele de drogaria service. service. Beleza. Então, essa classe aqui vai ser para mim, um repositório de serviços. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que definir, como que eu chamo esse repositório de serviços. Eu vou digitar o negócio aqui, vocês não precisam digitar. Quando eu vou chamar o meu rest, eu vou chamar assim, igual eu expliquei para vocês. Local host 8080, barra drogaria, barra rest. Ah, da onde você inventou esse barra rest, Sérgio? Esse barra rest, é aqui, é o nome do restful. Beleza? Então, esse nome aqui, é esse nome aqui. Então, se quiser até deixar como comentário ali depois, só para vocês lembrarem, eu posso deixar aqui, só para vocês, quando baixarem do GitHub, para saber. Esse barra rest, é esse aqui. Aí, como que eu vou chamar esse daqui? Esse aqui, você vai chamar, barra rest, barra, o nome, do repositório de serviços. O nome do repositório de serviços. Beleza? Então, eu preciso dar um nome para esse repositório de serviços. Para isso, eu uso uma outra annotation. Então, essa annotation aqui, ela chama-se arroba pet. Arroba pet no singular. O arroba pet, ele está no wsrs. Então, o pet, basta você vir aqui e dar um nome. Por exemplo, eu vou chamar de drogaria minúsculo. Então, quer dizer que no lugar desse nome aqui, vai ser drogaria. Não confundam esse drogaria com esse daqui. Esse aqui, é o nome da pasta. Aqui, esse aqui que estou apontando, é esse aqui. O barra rest, é esse cara aqui. É o nome da configuração. Barra drogaria, aí é o nome dessa classe aqui. Então, quando eu for chamar esse serviço, eu vou usar esse caminho aqui. Ah, beleza. Então, vamos criar o nosso primeiro serviço? Sim, vamos criar o nosso primeiro serviço. Um serviço, nada mais é do que um método. É um método. O que a gente fala? Consumir um serviço. Consumir um serviço, pessoal, geralmente, você pode enviar ou não parâmetros, e esse serviço te devolve ou não uma resposta. Então, é muito comum, na verdade, devolver resposta é sempre comum. Enviar parâmetros vai depender. Então, na verdade, nada mais é, quem, por exemplo, já mexeu com modelo cliente servidor, já mexeu um pouquinho com corba, RMI, vai se sentir um pouco familiar com isso. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou chamar um método, vou criar um método, por exemplo, public, string, eu vou chamar ele de exibir. Tá, esse método exibir, ele vai ser um serviço, que está dentro do repositório de serviços, drogaria. Beleza, o que ele vai fazer? Ele vai me devolver como resposta, uma string. Eu vou chamar, por exemplo, de curso de Java. Essa é a string. Então, quer dizer, o que o meu serviço faz? O meu serviço, ele não recebe nenhum parâmetro, e ele retorna uma string. Detalhe, pessoal, ele pode receber qualquer tipo de objeto, e pode responder com qualquer tipo de objeto. Mas como estamos começando, vamos começar com o mais simples. O mais simples é trabalhar com strings. Beleza. Agora, vira o seguinte, eu estou dentro do repositório drogaria, e eu tenho um serviço. Eu tenho, pessoal, várias formas de chamar serviço. Eu tenho a chamada get, eu tenho a chamada post, eu tenho a chamada put, e outras. A chamada get, a gente usa quando eu quero consultar alguma coisa. Ou seja, o que acontece? Quando eu chamar o serviço drogaria com get, eu quero que ele chame o exibir. O get é um dos protocolos mais comuns. Por exemplo, para você acessar uma página na internet, você usa o protocolo get. Por quê? O get, ele retorna coisas para nós. Então, eu acessei, por exemplo, a página do YouTube do meu canal. São vários gets que são feitos no servidor do YouTube, para te trazer as imagens, as configurações, os CSS, os vídeos, etc. Então, aqui, eu vou colocar o seguinte, arroba, G maiúsculo, control espaço, get. e vou fazer o import. O que que eu quero dizer? Quer dizer que quando eu bater esse endereço no navegador, detalhe, pessoal, o navegador sempre chama por padrão get, tá? Ah, mas se eu quiser usar post ou put, esse outro que você falou, a gente vai discutir isso em outra videoaula. Então, a gente vai testar no navegador, e guarda que o navegador sempre usa get. Então, o que que vai acontecer? Quando eu chamar o serviço drogaria, e o protocolo de chamada foguete, ele vai chamar o exibir. O que que o exibir faz? O exibir me retorna a string curso de Java. Beleza, vamos testar para ver se vai funcionar isso. Para testar, você precisa ligar o tomcat, você tem que dar um play nele. Você tem que dar um play nele. É só você dar um play. Ele vai carregar, ele carrega todo o contexto, lembrando que no nosso projeto tem coisas de hibernate, então ele demora um pouquinho para ligar. Vamos agora testar para ver se deu bom. Para testar, você vai precisar de um navegador. Então, por exemplo, vou usar aqui, por exemplo, essa página aqui. Vamos usar ela para testar. Então, o que que eu falei? Você vai colocar HTTP, que é o protocolo, aí eu vou colocar barra, então, vamos começar aqui. Lembrando que existe HTTPS também, mas a gente não vai trabalhar com HTTPS. Então, HTTP, dois pontos, barra, barra, o IP. O IP é o IP local, local, host. Dois pontos, a porta, 8080, barra, o nome do projeto. O projeto chama-se drogaria, barra, o nome do rest. O nome do rest é esse nome aqui, que eu chamei de rest mesmo, barra, rest, barra, o nome do serviço. O nome do serviço é esse nome aqui, drogaria, barra, drogaria. Aí, é só dar Enter. Aí, ele chamou o serviço. O que que isso fez, na verdade, pessoal? Internamente, isso disparou para mim, uma chamada GET. O navegador, lembrando, pela URL do navegador, ele só chama GET. Então, se você estivesse usando algum SNIF, algum programa de monitoramento, você ia ver a chamada GET. Por exemplo, se você apertar F12, no seu, eu uso no caso o Chrome, né? Se você pegar o F12 para ver, você consegue ver o tráfego que está acontecendo. Então, dá para você monitorar o tráfego. Aí, eu estou dando um refresh, aí, o drogaria, ele fez um GET. Ele retornou código 200. O que que é código 200? Código 200, para a RESTful, é sucesso. Quer dizer que deu certo. Então, a gente vai começar, depois, a interpretar esses códigos. Então, 200 é o código OK. Então, ele daí fez a chamada para mim, ó. Deu certinho. Levou 141 bytes, e levou 14 milissegundos. Então, o que que aconteceu na verdade? Ele foi até o tomcat, chamou o serviço. Como a chamada foi GET, ele falou, estou no serviço drogaria, quem que é o GET? Ah, o GET é o exibir. Então, roda o exibir. E aí, ele respondeu para nós, com essa string. Pronto, pessoal. O nosso servidor RESTful, já está instalado, e configurado, e pronto para a gente estar utilizando. Agora, nas próximas videoaulas, eu vou mostrar algumas coisas, mais avançadas. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar, nessa videoaula. Novamente, deixar o meu agradecimento, aí, ao Christian. Obrigadão, aí, Christian, por ter possibilitado, aí, eu estar gravando, essa videoaula, e disponibilizando, ela, para o pessoal. Bem, pessoal, é isso, a gente se vê na próxima, abraços, até mais.